Música Hay un lugar diferente que se llama Zahitera Los hay que quieren besos y los hay que se pelean Hay un lugar diferente que se llama Zahitera Los hombres se vuelven salvajes y las chicas más guerreras Camarero, capitán y buen hermano presidente Maestro, compañero, otra ronda por la gente Camarero, capitán y buen hermano presidente Maestro, compañero, otra ronda por la gente A mi mar, a mi mar Hay un lugar diferente que se llama Zahitera Hay banderas que se esconden y banderas que rodean Hay un lugar diferente que se llama Zahitera Si te tomas otro trago se cura la borrachera Camarero, capitán y buen hermano presidente Maestro, compañero, otra ronda por la gente Camarero, capitán y buen hermano presidente Maestro, compañero, otra ronda por la gente Es el medio Los camareros, capitán y buen hermano Eso, negro, eso, pongan aquí É sim, tia! É um lugar diferente, onde passam muitas coisas Os homens se tornam monos e as pessoas rios É um lugar diferente, todo mundo sabe onde Depois de dois vasos e meio toda legua se compreende Camarero Capitã, meu irmão presidente Maestro companheiro, outra roda por uma mente Camarero Capitã, meu irmão presidente Maestro companheiro, outra roda por uma mente A mim mais, a mim mais É assim mais Camarero Capitã, meu irmão presidente Maestro companheiro, outra roda por uma mente Camarero Capitã, meu irmão presidente Maestro companheiro, outra roda por uma mente Dá-me mais, dá-me mais Dá-me mais Dá-me mais Dá-me mais